Curte o vídeo, comenta, compartilha aí Que esse episódio aqui ficou muito especial, hein? Mais um dia no Mercadão Central Galera, esse aqui é o Mercado Kinjo Yamato Que é na frente do Mercadão Central Tá passando por reforma agora Filma aqui, ó Sem câmera, sem câmera Sem teto tudo aí, ó Eu acho que vamos fazer um segundo andar aqui de loja também, hein? Acompanha a gente aí, pra vocês verem a reforma Filma aqui, câmera Filma aqui dentro, câmera Entra lá dentro, entra lá dentro Aí, ó Reformando o telhado todinho Porque esse telhado aqui deve ter uns 200 anos já que não reformam, né? Tô deixando tudo zero agora Muitas iguarias vocês acham aqui Frutas diferentes Bastante coisa legal tem aqui Ó, só grãos aqui do lado Ali tem uma lanchonete árabe Tem uma chinesa também que faz uns bolinhos Tem bolo brasileiro Tem bolo brasileiro Tem bolo brasileiro Tem bolo brasileiro Tá morrindo, hein? Mercado Municipal de São Paulo Mais conhecido como Mercadão Com design arquitetônico aí, ó Bem top É um mercado que ele foi inaugurado Se eu não me engano Foi 25 de janeiro de 1933 As obras deles começou em 1928 E desde lá É um marco histórico de São Paulo Estamos aqui no centro, né? Aqui é o centro de São Paulo, ó Vocês vê? Tem bastante coisa Grafite, ó Bastante coisa legal Vocês conhecem Aqui tem o que? Especialmente Frutas típicas Tem uns açougues bem legais Com carnes nobres Carne diferenciada Tem carne de jacaré Crocodilo De sapo Rã Tem tudo aqui Que você precisar achar E fruta também O forte deles Acho que o maior aqui é fruta Tem bastante coisa típica também, né? Lugares que você não encontra No mercadinho do bairro Aqui você encontra Tem uns azeite Diferenciado De Portugal Da Itália De vários países, né? E agora eu vou mostrar lá dentro Pra vocês um pouco Das lojas que tem lá dentro Vamos lá Me acompanha aí Já estamos aqui dentro Hoje, ó Tá tudo em reforma Aqui estão reformando Aqui tudo, ó Os telhados Tudo aí Olha as lojas Que legais, ó Olha o tanto de salão Olha a variedade de salão Que tem nessa loja aí Olha os azeitonas Peixes aqui também tem Olha o peixe Carne aqui também Mostra as azeitonas Olha o tanto de azeitonas Aqui Olha o tanto de tempero Que tem Olha os azeites Aqui que eu falei pra vocês Olha Olha os azeites aí Que tem Olha as máquinas Trabalhando aí agora Fazendo doce Aí, ó Ervas Temperos especiais Casa de salgados rocha E bastante coisa diferente Mais um Restaurante daquela Tradicional Mortadela E pastel Esse mercadão aqui Tá passando por reforma Acho que mudou a concessão Agora, né Sim, mudou agora a concessão Agora Quem entra pra tomar conta Agora tem que fazer a reforma Bonito, meu brother Isso aqui você não acha em qualquer lugar não Só aqui no Mercadão, viu? Olha o tamanho dela Vou mostrar o preço delas R$3,600, R$3,200 Ciroxona de 5 litros R$1.000,00 Diversos vinhos A lateral agora aqui, essa é outra lateral Essa aqui é a Rua Cantareira Ela vai rasgando tudo aí Essa é a lateral do Mercadão E pra cá, pra esse lado Temos a famosa 25 de Março Você vai direto aqui Você sai lá na 25 de Março Na Rua 25 de Março Tem fantasia, tem eletrônico Tem bastante coisa lá Capinha celular Um monte de coisa Curte, compartilha, comenta Aonde vocês querem ver mais rolê que a gente dá aí E... Vamos lá de novo Se inscrever no canal Ativar o sininho pra receber os vídeos novos Comentar pros vídeos subirem E compartilhar com os amiguinhos E é isso aí Não esquece de comentar Bora